Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos nesse dia 19 de fevereiro de 2023. É domingo de carnaval, não é isso, Sérgio? É domingo de carnaval e o símbolo que você está vislumbrando aqui é exatamente do Ferroviário Atlético Clube. Essas iniciais aqui do Ferroviário Atlético Clube tinham fundado em 9 de maio de 1933 pela refresa Estrada de Ferro, na pessoa de Valdemar Cabral de Caracas. Valdemar Cabral de Caracas foi quem fundou o Ferroviário Atlético Clube em 9 de maio de 1933 e quem compôs e gravou seus primeiros hinos, exatamente Zezé do Vale e quem foram os torcedores símbolos do Ferroviário Atlético Clube, Jaime Zé Limeira. O Zé Limeira era aquele dos bordões que dizia, ou vai o racha, ou do burro, leva a borracha. Do lado com a lisa é um ralo, do outro é um esforão de galo. Torcida Coral, daqui pra frente, é pau e muito pau. O Ferroviário que tem 9 títulos de campeão cearense, 2 títulos de campeão da Copa Fares Lopes, é bicampeão cearense 94, 95 e campeão brasileiro edição 2018. Vamos lá, Sérgio Machado. Foque em mim. O que é isso, Sérgio? Foque em mim. Boas senhoras e senhores. Nós já estamos adaptados a fazer vídeos, tanto convocando a torcida coral a comparecer ao estádio, como a ouvir quando o jogo é fora, é muito distante pela Copa do Nordeste, não tem como você ir, né? Ou seja, a maioria aí, alguns privilegiados que podem ir, eu amo, sem dúvida, até alguns de carro. Não obstante por aí muito barucontudo, toda vez estamos convocando sempre pra você assistir pela televisão, ouvir pelo rádio, enfim, pela internet, pelas mídias sociais, mas estamos aqui para dar o resultado do jogo entre Ferroviário e Atlético Clube e Sergipe pela Copa do Nordeste ontem à tarde, é, neste sábado à tarde no estádio Presidente Vargas, sábado de Caraval, Ferroviário e Atlético Clube 0, Sergipe 0. E vamos à campanha do Ferroviário e Atlético Clube que está invicto, está invicto na Copa do Nordeste, ele venceu a equipe do Asa de Arapiraca lá em Alagoas, em seguida venceu a equipe do, do, se ele bateu Sergipe, agora eu esqueci, rapaz, olharam aí pra mim eu perdi o foco. Confiança, é, ele venceu a confiança de Sergipe, lá de Aracajú, obviamente, Aracajú é capitão de Sergipe. Em seguida, ele venceu o Ceará Esporting Clube por 3 tentas a 0, depois empatou com o CSA e ontem empatou com o Esporting Clube Sergipe, né, do estado homônimo. Aí você diz, é, Ferroviário está numa belíssima campanha, sem dúvida, mas você percebe que ele tem empatado muito nos últimos jogos. Isso é em virtude de quê? Na nossa modesta opinião, cansaço dos nossos atacantes, dos nossos principais atacantes que são o Limpo, que joga ali de volante, mas é um excelente atacante. Limpo, o nosso Ciel, cracaço Ciel, que tanto faz gol de falta, de pênalti, como dá grandes assistências e marca gols. E o nosso Eric Pulga, que aqui acolá nós confundimos com o Elton Rato, né, o Elton Rato está na equipe do São Paulo e o Eric Pulga veio justamente para preencher a lacuna deixada pelo menos na equipe do Ferroviário. Portanto, nós pedimos aí à diretoria do Ferroviário do Atlético que contrate mais atacantes, pelo menos mais três atacantes, para que possamos prosseguir em ventos e passamos a ganhar novamente pela Copa do Nordeste, porque só empatando não vai levar a lugar nenhum. E detalhe, também estamos disputando o campeonato cearense, precisamos ser campeões cearense esse ano, pois na paz não tem pouco para o Ferroviário do Atlético que não é campeão cearense, né. Então nós pedimos aí a contratação de atacantes, para jogar aí com o Ciel, para jogar com o Eric Pulga, para jogar com o Lincoln, enfim, para colaborar com o elenco, porque o elenco pode viver só de Ciel e Eric Pulga e de Lincoln, porque os adversários já perceberam que os principais artilheiros do Ferroviário são esses três, que estão marcando os mesmos, e os mesmos estão também sentindo cansaço da sequência de trocas, tanto pela Copa do Nordeste quanto pelo campeonato cearense. Portanto, torcida coral, vamos cobrar da diretoria aí, e vamos pedir à diretoria que atenda a torcida coral, ao nosso grande Paulinho Cobaiaché, nosso treinador, que fala até grega, é o treinador brasileiro, que fala grego, nosso grande incompetente Paulinho Cobaiaché, vamos contratar atacantes para o Ferroviário para reforçar o time. Mas está tudo bem, a defesa está aí muito bem no meu campo também, o goleiraço Douglas, né, é um sensacional goleiro, vem cumprindo muito bem com o seu dever, defender muito bem o arco do Ferroviário Atlético Clube, e vamos dizer, aí você diz, rapaz, mas o time está bem, olha, o time não pode viver só de três atacantes, de três goleadores, como já o tempo com o Lima, Ricardo Lima, e Acácio, o ataque com Batistinha, Cícero Ramalho e Reginaldo Baudinho, também conhecido como cara de gato, olha, Reginaldo Baudinho marcava gols, que era o ponto esquerdo, o centroavante, muita gente pensa, o atacante, o camisa nova, que era o Batistinha, não, Batistinha era o camisa sete, o camisa nova do Ferroviário 94, era o Cícero Ramalho, que era um grande artilheiro, mas o Batistinha, o ponto direita, também fazia muitos gols, muitos gols. O Acácio, o nosso meia-esquerda, marcava muitos gols também, os dois volantes, Lima e Ricardo Lima, ambos também marcavam gols, inclusive o Heron, que era a reserva do Acácio, e sempre entrava nas finais de turno, e até na final do campeonato de 94, quem jogou no lugar do Acácio foi o Heron, marcava muitos gols também, o próprio lateral esquerdo branco, marcava gols, o Nasa marcava gols, então o time, 90% do time tem que marcar gols, não podemos depender só de Ciel, de Lincoln e de Eric Puga, não, no mais, agradecer a Deus, a Jesus, por mais um vídeo bacana, mais um vídeo coral, desejar a todos um excelente carnaval e parabenizar mais uma vez toda a diretoria, nosso treinador e todo o nosso time coral, e como dizia o Zé Limeira, torcida coral daqui pra frente é pau e muito pau, e vamos brincar na paz, com muita fé em Deus, respeito ao próximo, este carnaval, valeu Jesus!